Dia de seguir viagem economizando ao máximo em refeições e estadias. Uma coisa nada inteligente, mas como eu já contei em episódios anteriores, tomei um calote de um patrocinador que não estava deixando margem para decisões. Em 2012, a quantidade de obras na Ruta 40 eram significativas, tanto quanto os trechos de Rípio, que no episódio de hoje, totalizam aí no final do dia aproximadamente 200 quilômetros de pedrinhas redondas como esta para rodar em cima. Para distrair, cruzei com nove motociclistas percorrendo este mesmo trecho, sendo que um deles me arrancou boas risadas. Confere aí e não esquece o meu like, meu brother! Hoje é um dos dias mais difíceis dessa viagem. Os planos é ir até Perito Moreno. Daqui de Alcalafate até lá são cerca de 700 quilômetros. E desses 700 quilômetros, 400 são de Rípio. E, infelizmente, com todo mundo que eu já conversei, é o pior trecho de Rípio que tem da Ruta 40. Está muito ruim. Existem trechos que estão em obra, né? Porque a Argentina tem um plano em andamento de pavimentar toda a Ruta 40. Então, pode ser que eu encontre um trechinho a mais do que os amigos já encontraram aí de asfalto. Mas, pesquisando nos sites argentinos e em sites de viagem, a previsão é isso aí, de uns 450 quilômetros de Rípio. Então, a minha previsão aí é de 15 a 16 horas hoje, em cima da moto. Então, é isso aí. Vamos encarar mais esse desafio e vamos superar ele. Beleza? Fica com a gente! 170 quilômetros rodados aí. E aí, no asfalto, show de bola pela Ruta 40 até Três Lagos. A ruta, ela acaba, né? Como vocês podem ver, o asfalto vem até ali. Aí, aqui já está em construção. Peguei o desvio para a cidade, Três Lagos, fica a 2 quilômetros aqui. E não tem gasolina lá. Tem gasolina aqui atrás. Então, tive que voltar. Aí, abasteci. Gasolina já está mais cara aqui. E a informação que o dono do posto me deu, uma é boa, outra é ruim. A ruim choveu muito nos últimos dias aqui. E ele acredita que está muita lama na ruta. Aí, Rípio com lama é complicado. A notícia boa é que em um governador Gregóris, 174 quilômetros, acaba o Rípio e começa o asfalto. Eu não sei se eu comemoro isso ou se eu fico na minha aqui esperando. Porque a informação que eu tenho no site do governo argentino é que a previsão são de 400 quilômetros de Rípio. Ele está me falando que não, que já está asfaltado. Então, vamos lá conferir qual é a desse Rípio. A Ruta 40 aqui para vocês. Olha quanta pedrinha bonita. Vou pegar desse tamanho aqui, onde está na roça. Agora, pior mesmo, vai ser a lama. Vamos embora. Cara, como o mundo é pequeno, né não? Estamos aqui no meio da Ruta 40 já no Rípio. Uns 15 quilômetros só de Rípio. Estou só começando aqui. Já passei por dois outros motociclistas, eu diminuí tudo, mas eles só acenaram e seguiram. Quando eu vi essa moto vindo, eu já liguei o piso com alerta e já fui encostando, né? Aí ele parou, aí os dois hablando espanhol e tal, aí perguntei como estava o Rípio, ele perguntou como estava para lá e tudo mais e tal. Aí perguntei, de onde você é ele? Brasil. Eu falei, bom, mas eu também sou brasileiro, caramba. Aí deu uma risada, descemos da moto, vamos conversando. O Kik, ele é de Búzios. Na verdade, eu acredito que ele seja argentino e mora lá em Búzios, porque ele tem um sotaque bem forte castelhano. Mas trocamos bastante informação, deu uma risada já aqui. Ele já me contou como é que está a Ruta 40 aqui para baixo. Já dei algumas dicas para ele aí no Ushuaia, porque ele vai descer para lá agora. E é isso aí. Esse é o nosso mundo. Olha lá, o Kik indo embora. E agora é a nossa hora. Vamos embora também. Olha só como são as coisas, lá embaixo eu tive que fazer, lá embaixo, faz tempo para caramba. Eu tive que fazer a escolha de não entrar em com o governador Gregórios para abastecer, porque era 60 quilômetros de hippie até a cidade e depois 60 quilômetros para voltar para a Ruta. Na média que eu estou fazendo, eu ia gastar aí brincando duas horas e rodar 120 quilômetros para abastecer. Então, eu vou continuar na Ruta 29, na Ruta 40, que está criada, então ela precisa de jogo para a Ruta 29. Eu estou lá, o hippie é muito ruim, hippie o fofo, dificultou bastante, demorou um pouco mais, acabou diminuindo a minha velocidade, e eu conseguia tocar em uma média de 80, 90, acabei caindo para 60, no máximo, enfim, estou aqui pensando com meus botões, que horas que vai acabar o asfalto, e olha isso, nesse trecho, pelo menos, ele acabou. cara, isso aqui é quase um oásis, você vê esse asfalto aqui, eu estava fazendo as contas, em 4 horas, eu consegui percorrer 190 quilômetros de hippie, agora vamos ver até onde esse asfalto vai, porque, pelas minhas contas, para chegar em Perito Moreno, ainda deve faltar uns 200, 250 quilômetros, então vamos aproveitar essa, essa maravilha lisinha, e vamos motocar, é isso aí. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.